Oitavo Fast Fly, Corre do Bom Jesus, segunda etapa do Sul Mineiro, olha essa rampa aí como é que tá, lotadaça, mais de 100 pilotos inscritos e vamos ver o que que rola aí. Tchau. 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 Aí o Corre do Bom Jesus. Dois parafeitos de sol, acho que um R10 rodando junto com os urubus. Vamos lá. A galera é um tanto baixo ali, vamos ver se você consegue subir, esse aí é o primeiro pelotão galera, primeiro pelotão sobre o Corvo do Bom Jesus, cadenciando o giro aí pela direita Eu mesmo aqui em cima que não bati nada ainda Aí galera, primeiro pelotão embaixo, subindo Opa, 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 colapso Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, 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 Opa, opa